Olá você internautas que acompanha a programação da TVPW, estamos aqui para divulgar para você todas as terças-feiras a partir das 10 horas estaremos com o programa ao vivo do Legislativo Ovo Direto da Câmara de Vereadores de Ipirá para deixar você aí informado e incentivar a participação da população nos trabalhos políticos Também temos o programa de olho na notícia Entra em edições extraordinárias a qualquer momento aqui pela TVPW e o programa Conect Esporte Todas as segunda-feiras a partir das 18 horas com o apresentador Leandro Sampaio E você fica aí antenado e não perca a programação da TVPW Acompanhe a TVPW nas redes sociais, acompanhe a rede de Ipirá Web e fique bem informado E também a TVPW entra a todo instante com flashes ao vivo para você ficar bem informado Compartilhe, assista e acompanhe os trabalhos da TVPW, Aum Clique do Mundo e da rede Ipirá Web